Hoje estou revoltado. Vou falar da revolta. Revolta da Xi... Cungunha? Não. Revolta da Xi Nelage? Não. Revolta do chicote? Quase. Revolta da Chibata. Bata. Bata. Conheça o almirante negro que enfrentou a marinha branca. Olha cara, eu comecei com piada mas na real esse episódio não dá pra fazer piada. Porque esse é um dos episódios mais infames, mais vis, mais ímpios da história desse país, que já é um país com muitos episódios ímpios, infames e vis. Mas realmente essa revolta da Chibata que eclodiu no Rio de Janeiro praticamente no dia da posse do presidente Marechal Hermes, que você já sabe tudo, já viu um episódio sobre ele aqui no Não Vai Cair no Enem, essa realmente é uma das revoltas mais libertárias e mais sombrias da história do Brasil. A coisa é antiga, né? A gente tem que começar pensando na marinha. A marinha era na época chamada de armada. O Brasil está totalmente ligado à marinha e à armada. Foi descoberta pela armada do Pedro Alves Cabral. O Brasil sempre teve um vínculo muito intenso com a marinha, com a armada. O segundo reinado, o reinado do Dom Pedro II, a armada era a arma da elite. A armada era monarquista. A armada era ligada ao império. Tanto é que logo que se inicia a república tem duas revoltas da armada, que algum dia talvez eu fale aqui. Mas a questão é que as coisas se apaziguaram aparentemente, mas a marinha continuou sendo uma instituição de elite e ela reproduzia a escravidão no abordo dos navios. Porque os grandes comandantes, os oficiais da marinha eram todos brancos e a maruagem era negra. E eles eram submetidos a castigos corporais. Dentre eles a chibatada, o chicote, o cara era amarrado no mastro principal, chicoteado às vezes 25, 30 vezes, a média era 25, e recebia palmatória nas mãos, o chamado bolo, era posto em prisão solitária, a pão e água, porque realmente havia uma indisciplina grande, porque os soldos eram baixos, porque os caras tinham sido recrutados à força. Então havia uma grande revolta nos navios brasileiros. E em 1910 se inicia um grande processo de reformulação da marinha brasileira. E o Brasil compra na Inglaterra grandes coraçados, os chamados drognauts, os dragões do mar, né. Dentre eles o navio que viria a se chamar Minas Gerais e o coraçado Bahia. Então os marinheiros brasileiros, tanto os oficiais brancos como os marinheiros negros, foram mandados para a Inglaterra para aprender a manejar aqueles navios. E lá eles perceberam que o tratamento dado ao marinheiro era muito diferente do tratamento ainda dado no Brasil, que era um óbvio resquício da escravidão. Claro que havia punições para os marinheiros ingleses, aliás, né, parentes de piratas, né. Mas não havia o castigo corporal. Quando esses navios chegam no Brasil, com grandes tardalhaços, em abril de 1910, o povo do Rio de Janeiro acorre ao porto, que estava sendo, inclusive, construído, não estava pronto ainda para ver aquelas potências flutuantes, né, que eram os coraçados Bahia e Minas Gerais e também o São Paulo. O Bahia e o Minas Gerais tinham 84 canhões nas suas torres giratórias, sendo que 24 deles de 305 milímetros eram aquelas potências incríveis, né. Aquelas potências que você conhece bem do filme Encoraçado Potenquim, do Sergei Eisenstein, que registra o que? Uma revolta de marinheiros ocorrida em 1905 na Rússia, por motivos bem semelhantes aos que levaram à eclosão da Revolta da Chibata no Brasil. Bom, o fato é que no dia 16 de novembro de 1910, um dia depois da posse do Marechal Hermes da Fonseca na presidência, um oficial do navio Minas Gerais resolve punir um marinheiro chamado Marcelino Menezes, porque ele tinha sido visto por um cabo delator, dedo duro, entrando no navio com duas garrafas de cachaça. E esse comandante, João Batista das Neves, que era considerado um cara super sádico, condena o cara a 250 chibatadas. 250 chibatadas. Não sei se o efeito sonoro ficou bom, um dos nossos defeitos especiais aqui do Não Vai Cair no Enem. Espero que tenha eco. Cara, impossível um ser humano levar 250 chibatadas. E o cara levou ao rufar de tambores. Ao rufar de tambores. Bom, já havia uma grande inquietação, já havia uma movimentação em prol de uma revolta e com isso ela realmente eclode. E os revoltosos então matam o capitão Batista das Neves, barbaramente, segundo a imprensa. Ela eclode na madrugada do dia 22 pro dia 23 de novembro de 1910, quando os marinheiros liderados pelo o que viria a ser o almirante negro João Cândido Felisberto Tomam o poder desses dois coraçados e viram os seus canhões pra cidade do Rio de Janeiro. Não apenas isso, como disparam os seus canhões. Alguns deles atingem, inclusive, o Morro do Castelo, onde, pra desgraça geral, duas crianças foram mortas com estilhaços de um tiro de canhão no Morro do Castelo. Os ricos fugiram pra Petrópolis, os pobres pro subúrbio. E a cidade fica em suspense com aqueles navios navegando pela Bahia. E isso é uma coisa, inclusive, extraordinária, porque um comandante francês que estava a bordo de um navio chamado Dugatroã, que, aliás, é sacanagem, né? Porque Dugatroã é o nome de um pirata francês que tinha invadido o Rio de Janeiro em 1700 e pouco, né? E aí, esse comandante viu as manobras dos navios e disse que esses marinheiros são os melhores marinheiros do mundo. Depois, deu até no New York Times, porque tinha um repórter do New York Times que acompanhou e também disse que as movimentações desses navios por meio da Baía de Guanabara, passando pela Ilha Fiscal, passando pela Ilha de Villegagnon, se postando em frente ao Palácio do Catete, que eles ameaçaram bombardear, eram simplesmente incríveis. Eles nunca tinham visto, os dois disseram isso, que nunca tinham visto os navios fazerem evoluções náuticas tão impressionantes quanto aquelas. E um dos comandantes dessa, não só da revolta, como também dessas manobras, era esse marinheiro chamado João Cândido, um cara de quase 1,90m de altura, que era marinheiro já há 15 anos, né? E que tinha ido pra Inglaterra fazer esse curso e que liderou esse movimento de protesto. A revolta mantém a cidade em suspenso e, no dia 26 de novembro, o governo dá anistia pra todos os revoltados, suspende a nefasta, terrível instituição da Chibata e dos castigos corporais e a história parecia encerrada. Ela tava só começando, porque no dia 9 de dezembro de 1910 estoura uma revolta de fuzileiros navais no quartel da Ilha das Cobras, né? Em função da revolta anterior. Só que não era a revolta dos mesmos caras e não era de marinheiro. Inclusive os marinheiros e o João Cândido ficaram contra essa outra revolta e ameaçaram bombardear a própria Ilha das Cobras. Meio pelego assim, né? Porque na verdade eles estavam atacando outras pessoas ligadas à marinha. Mas o fato é que eles também têm medo, né? Então já tinham conseguido a anistia deles. Bom, em função dessa revolta e em função da suspensão, pelo menos parcial, dessa anistia, um monte de marinheiro começa a ser expulso da marinha e alguns deles, entre eles o João Cândido e mais de 17 outros marinheiros, são presos na noite de Natal 24 de dezembro de 1910 e postos numa cela minúscula na Ilha das Cobras. Essa cela tinha sido lavada com água e cal para, supostamente, desinfetá-la. Mas era uma cela, uma solitária, onde deveriam caber quatro, no máximo cinco pessoas. E botaram 18 pessoas lá dentro. E trancaram a chave. E o comandante da guarnição foi passar o Natal, a noite de Natal, no Clube Naval, na Avenida Rio Branco. E aí, cara, quando a água evaporou, o cal, a poeira do cal começou a subir e os caras morreram asfixiados. Dos 18 morreram 16. Só o João Cândido e um outro marinheiro sobreviveram. Quando abriram a porta três dias depois. Três dias depois. É um dos episódios mais absurdos, mais criminosos, mais violentos da história do Brasil. E ele não termina aí. Porque no mesmo dia 24 de dezembro, toda uma outra guarnição de marinheiros foi enviada pro exílio no Acre. Eram... depois eu vou dizer os números aqui, porque são números extensos. Eram 180 ladrões, 20 prostitutas, blá 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 blá. Não decorei os números. Vai aparecer os números aqui do lado. Qual é o lado? Vai aparecer nesse lado assim. O número de pessoas. 100 marujos. Um monte de traficantes da Rocinha. Um monte de gente. Proxenetas. Proxeneta é muito bom. Só que nove deles, que teriam uma cruz, dizem, já foram mortos e jogados em alto mar. Portanto, não tinha anistia nenhuma. E aí é o seguinte. O João Cândido ficou pirado, evidentemente, né? Porque ele disse que ouvia os gritos e via os fantasmas dos seus colegas de cela. Então, por isso, ele foi levado para o asilo dos alienados e considerado louco. Se bem que os diretores do asilo, do hospício, disseram, não, o cara não é louco. Ele ficou lá de abril de 1911 a agosto de 1911, quando então acabou sendo liberado. Evidentemente, nunca mais pôde ser um marinheiro plenamente. Ele virou pescador e vendedor de peixe no cais central aqui do Rio de Janeiro. E tem episódios incríveis, né? Porque em 1953, quando o encoraçado Minas Gerais foi vendido para virar sucata, ele foi visto num caiaque, ele foi levado num caiaque e ele abraçou o seu navio e chorando beijou o navio que ele tinha comandado com grande brilhantismo. Ele vivia numa favela no centro do Rio de Janeiro. Ele morreu em 1969. Ele morreu em 1969. E você que é velho, que nem eu, já era nascido e quase velho em 69. 69, ele é uma figura contemporânea. Ele vivia... Ele era gaúcho. Então ele vivia de uma pequena pensão que o então governador, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tinha dado para ele. O estado do Rio Grande do Sul dava uma miséria, uma pensão, uma aposentadoria para ele. E ele dizia, o mar é meu amigo. Ele vendia os seus poucos peixes ali na beira do cais do Rio de Janeiro, quando morre de câncer, na miséria e esquecido, em 1969. Esse é um verdadeiro herói brasileiro. Esse é o cara que acabou com um resquício óbvio, nítido, de escravidão que havia no Brasil. Ele fez uma declaração dizendo o seguinte, a carne dos brasileiros não foi feita para ser ferida por chibata pelos seus próprios irmãos. A carne dos brasileiros talvez possa vir a ser atingida pela bala ou pela arma dos inimigos, mas não pela chibata dos seus irmãos. A chibata avilta. Essa é a frase do cara, entre muitas outras frases. Ele deu origem a essa música maravilhosa que vocês já estão ouvindo aqui desde o início. A música do Aldir Blanc e do João Bosco, o Almirante Negro, foi proibida, foi censurada. Parte dela não podia dizer Almirante Negro, tiveram que dizer o Navegante Negro. Depois o Silvio Tendler, o cineasta, quis fazer um filme sobre ele, que claro que teria ecos de O Encoraçado Potenquim. O Edegar Morel, na verdade, Edmar Morel, escreveu o livro que muda essa história toda em 1958, lançado em 59. Ele que deu o nome Revolta da Chibata, porque até então chamava Revolta dos Marinheiros. E o Edmar Morel mudou pra Revolta da Chibata com o nome com o qual ela é conhecida até hoje. Então, embora essa revolta ainda seja estudada no colégio, eventualmente talvez até caia no Enem, é um episódio que a gente tem que saber e conhecer mais, porque é o seguinte cara, esse ainda é um país vil, sórdido e ímpio, e que precisa se tornar mais digno e decente. E o único jeito de torná-lo decente é conhecendo a sua história. Então, tchau. Vou chorar no canto. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.